O que é isso? O que é isso? Que bonitinho! É, Lisano não anda mais deixando o cachorro de boa, não. É a roupa, é a roupa! É só eu, sabe? Olha! Olha! Lisano, seu bandido, vem aqui! Seu sangue, eu me esconde! Caralho! É isso que eu falo! Que isso? Não querem nada, não? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Tira essa roupa! Me ajuda! Por favor! Me ajuda! Sim, me ajuda!